senhor prefeito, senhor desculpa minha espontaneidade, mas faz parte da característica do gordo aqui, né? Só sabe que toda turma de escola tem uma menina bonita, tem um cara inteligente, tem um cara feio que nem eu, simpático que nem você. É o seguinte, agora sem caô nenhum, falando sério, lendo aqui, ó, vai tranquilo, que olha só que legal. Bom dia, meninos, estou com dengue e fui no vinte e quatro horas do Vila Almeida. Tive uma surpresa, tinha cinco médicos atendendo, fui atendida em trinta minutos, antes era três horas de espera. Adriana tá aqui, tem tudo aqui no SMS, viu? Parabenizando, dizendo que é pra continuar trabalhando por nós. É inveja, Bernal, fica tranquilo, cê é melhor que isso. A Leia de Oliveira. A Leia de Oliveira. Outra ali dizendo parabéns, Bernal, você faz a diferença. Eu 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 sempre tô acessando o seu Facebook também. É. É. Palavras de estímulo o tempo todo, né? É verdade, Robson, bem lembrado, hein? Eu quero aproveitar a oportunidade dessa hiper audiência, essa audiência fantástica aqui da Blink pra eh convidar todos que acessem, né? E acompanhem o nosso trabalho ali, porque quando me é permitido, eu vou lá e deixo uma mensagem, eu quero que vocês também deixem aí o seu recado. E e falando nisso, me veio agora a memória aqui, Paulo Vítor e Robson, é a a questão do Scooby, do Scooby. Eu tinha até anotado aqui, porque lá no Facebook tá todo mundo perguntando. Tem muita aí o Scooby, né? É verdade. Vai pra sua casa, como é que é? É, ontem eu tava caminhando, aí uma repórter veio e me falou assim, e aí o senhor já mandou matar o Scooby? Falei, meu Deus do céu, viu? Não é, não tem nada disso. Olha, o Scooby é um cachorrinho muito bonitinho, aliás, não é tão cachorrinho não, ele é meio que um cachorrão, né? É. E de cachorro o senhor entende, eu tenho um monte, né? Eu tenho vários cães, eu eu gosto muito de animais, eu sou eh lá em casa tem dois, três, três cachorras, né? Tem a Poli, tem a Bela e tem a filha da Poli, pequenininha que faz a festa lá em casa e e eu já tive cachorro que perdi por conta da leishmaniose. Então, eu sei o sofrimento que é, minha filhinha eh sofreu demais, viu? E eu vendo a sofrer, eu sofri mais ainda, porque eu vi ela ela ficou triste por conta do cachorrinho que nós tivemos que entregar pra ser sacrificado e eu pensei assim, é melhor eh mesmo triste com o coração apertado entregar o cãozinho pra ser sacrificado do que perder a vida de um vizinho, né? A vida de uma criança, de uma idosa, enfim, uma vida humana. E com relação ao Scooby, a minha determinação como prefeito, eu não sou daqueles que fogem dos problemas, eu enfrento os problemas, né? Eh mesmo que com o coração partido eu enfrento os problemas. Eu não autorizei o sacrifício do Scooby, viu? Eu não autorizei o sacrifício do Scooby, mas eu quero dizer claramente que como prefeito municipal eu tenho que enxergar a situação de uma ótica maior, né? E eu não estou aqui tratando de um caso específico, eu estou dizendo de um caso eh como um todo, né? Qualquer animal que estiver servindo de hospedeiro pra leishmaniose e com isso colocando em risco a saúde e a vida das pessoas, nós temos que agir, né? Entre a vida de um animal, né? Entre a vida de um cãozinho e a vida de uma criança eu prefiro e fico na defesa da vida do ser humano. Agora, o caso específico do Scooby está sobre a sob e não sobre, né? Sob a responsabilidade dos eh profissionais da área que é o centro de controle de zoonoses, né? e também a área da medicina humana. Nós temos que garantir a saúde humana, a vida das pessoas em primeiro lugar. Eu penso que assim eu deixei de forma clara, né?